Carrasquinha Carrasquinha A soia da Carrasquinha A soia da Carrasquinha A soia da Carrasquinha Eu quero enhar Carrasquinha Muito mais ao Irmão dela Carrasquinha Carrasquinha sai com a soia Ó Mandela do palco ao braço Carrasquinha sai com a soia Ó Mandela do palco ao braço 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 Com o Carrasquinha falei Ai com ela eu vou falar Com o Carrasquinha falei Ai com ela eu vou falar Se um dia eu namoro, ai com ela eu vou casar Se um dia eu namoro, ai com ela eu vou casar Carrasquinha sacou-la-saia, o Manel dá um abraço ao braço Carrasquinha sacou-la-saia, o Manel dá um abraço ao braço Carrasquinha dá um beijinho O Manel dá um abraço, Carrasquinha dá um beijinho O Manel dá um abraço ao braço As desejas que me batiam, se eu mato por apanhar As desejas que me batiam, se eu mato por apanhar Tenho minha saia no ato, uma nova me queres dar Tenho minha saia no ato, uma nova me queres dar Carrasquinha sacou-la-saia, o Manel dá um abraço ao braço Carrasquinha sacou-la-saia, o Manel dá um abraço ao braço Carrasquinha dá um beijinho O Manel dá um abraço Carrasquinha dá um beijinho O Manel dá um abraço Música Cada espinha dá um beijinho, a bandeira dá um abraço Cada espinha dá um beijinho, a bandeira dá um abraço